Gente, nós estamos mostrando também outro caso de grande repercussão aqui no Balanço Geral Manhã é o caso do Flávio Brito. Flávio Brito, ele que é o Flanelinha, que nós já mostramos aqui a situação dele de carência, a Suzane que é a esposa dele, o casal tem dois filhos, este bebê aí de colo tem dois meses. Nós já conseguimos aqui, graças a você que faz parte do programa Balanço Geral Manhã, você telespectador, você homem de bem, mulher de bem, trabalhador, que acorda cedo, que nos assiste, que nos faz companhia e que solidariza também 32262660. A cada dia a gente está recebendo aqui mais doações, mais pessoas interessadas em ajudar esse casal. Só para você ter uma ideia, isso é uma casa de cupim, viu pessoal? Uma casa de cupim enorme dentro do barraco e aí a casa que o Flávio está construindo aos poucos. Ele comprou os tijolinhos para construir a casa dele nos semáforos de Aracaju, lavando vidro, fazendo trabalho de flanelinha, como é assim conhecido pela população, guardando carro. Ele não tem geladeira, o fogão é improvisado, não tem um jardim, um espaço para a família aproveitar. Dentro deste barraco aí, você que assiste ao Balanço Geral Manhã, dentro do barraco, existe tudo, todo mundo está ali dentro, na mesma cama, todo mundo ocupa o mesmo espaço, de uma forma extremamente improvisada e extremamente carente. Nós já conseguimos aqui algumas doações, ó, cesta básica já chegaram para ele, teve o que mais? As telhas para a casa dele, mas ele ainda não tem, eu não sei o nome, me perdoem, aquelas tariscas, aquela madeira que é colocado para colocar depois a telha em cima. Um eletricista também já se disponibilizou a ajudar, tem doações também em dinheiro para ajudar essa família que está chegando. Já são 7 horas e 20 minutos e eu estou reforçando aqui para você que assiste ao Balanço Geral Manhã, deste caso aí de solidariedade, porque a gente está se transformando a vida deste homem graças a você e a gente vai voltar aí na casa dele e essa casa vai estar construída, completamente reformada. Se Deus quiser e eu acredito que ele quer e o povo ser de pano ajuda sim quem é de bom coração.